Fala Tio Chico, tudo bem? Eu de novo te incomodando. Um abraço pra galera da live. Bom, você é breve. A gente tinha conversado no antigo áudio que tinha comentado que não financiar a moto usada e tudo mais. Realmente eu fui atrás, conversei com alguns gerentes de banco, fui ver se referente a taxa, a taxa é bem mais alta quando o veículo é usado. E tendo em vista que eu vou usar a moto aí por pelo menos uns 4, 5 anos e eu uso, igual falei pra no áudio anterior que eu usava ela em torno de 100km dia aí mais ou menos e queria usar pra viagem. O que que o senhor acha em pegar uma moto zero? Eu tenho ali mais ou menos digamos uma média de uns 20 mil hoje pra dar de entrada né? E pegar uma moto zero eu tava pensando em da Verce 650 que tá 50 mil, só que não a Touring lá, a topzera e a Verce 650 que tá saindo aqui em Curitiba por 57, tá? E amortizando parcela pra diminuir juros. O que que o senhor acha? é uma boa é uma boa é uma boa Vinicius mas me preocupa essa é porque você que sabe da sua da sua condição financeira a vantagem do financiamento é exatamente essa é você poder quitar a moto em sei lá dois anos você fez o financiamento de quatro você pode quitar em dois até um ano e meio porque você vai amortizando as últimas parcelas e aí o desconto é absurdo o desconto é absurdo e você vai como você disse vai quebrando os juros tá? isso é possível e no financiamento isso é muito possível mas é o que eu digo também é aquela pegadinha de contar com ovo no fufu da galinha então você que sabe Vinicius qual é a sua condição financeira e se a sua condição financeira vai lhe permitir pagar a parcela atual e ainda amortizar a parcela futura então você tem que ter muita cautela pra você não entrar numa numa dívida alta você que vai saber disso mas sim eu concordo já que você não tem mais de 20 mil pra dar de entrada porque assim tua parcela vai ficar alta tá? porque você vai dar um valor aí que não é não chega a ser 50% do valor da moto isso vai deixar sua parcela alta porque a moto custa 50 e tanto quase 60 a moto é boa vai te atender recomendo pegar uma zero você vai ter zero dor de cabeça eu peguei a minha zero e cara tenho 3 anos com a moto e nenhum problema eu estou lhe garantindo Vinicius a Veistron é zero problema zero você pode ter algum problema tá? porque a minha unidade eu não tive pode ser que você dê um azar mas histórico de Veistron 650 é de zero problema e ainda mais pra você que precisa pra viajar e tal cara a moto vai ser uma maravilha pra você e aí você dando 20 mil reais é um valor muito baixo você tinha que ter pelo menos pelo menos pra você ficar tranquilo 30 nem 25 estou falando 30 pra você dar de entrada aí sua parcela pode cair e aí claro se você conseguisse dividir no cartão de crédito enfim mas eu sei que é um valor muito alto geralmente as pessoas não conseguem ter 30 mil reais de limite é complicado mas a taxa de juros seria muito inferior e você conseguiria já sair com a moto no seu nome e também poderia amortizar as parcelas também tendo desconto e ganhando pontos ganhando milha ganhando pontos no cartão de crédito então comprar no cartão de crédito é a melhor coisa do mundo tá? porque você ganha cashback você ganha um monte de coisa é maravilha no financiamento você não vai ter isso mas você vai ter a possibilidade de adiantar as parcelas futuras então sim recomendo mas muita atenção você fazendo esse plano contando do ovo no fufu da galinha que você vai ter dinheiro pra pagar a parcela do mês e quitar parcelas futuras é uma responsabilidade que só você vai saber né e um compromisso na realidade que só você vai saber se vai conseguir e saber que é é arriscado tá? mas você dizendo que pode então se joga vai fundo e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e se inscreva no canal